11 horas e 23 minutos, estamos de volta com mais esse bloco do programa da comunidade e a gente vai falar agora, você que está aí do outro lado de ABBA Ah, deixa ele vir logo aqui Vem cá, maestro Zacarias, vamos lá Você está ouvindo aqui no som, no último, aqui lá em cima Tudo bom, maestro? Cadê seu microfone? Você deixou onde seu microfone? Está ali o microfone amarelinho, que é da cor da camisa Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente vai falar sobre ABBA, eu adoro Muito show Vai ter o espetáculo do grupo ABBA lá no Teatro Amazonas Na verdade, é o coral do Amazonas e o bodafolcórico do Amazonas que está prestando um tributo a essa banda que revolucionou a música pop nos anos 70 e 80 com o espetáculo ABBA, uma geração apaixonada Um programa realmente bastante agradável, divertido, com 15 dos grandes sucessos dessa banda como eu falei, revolucionou o mundo E esse, a gente lembra inclusive que teve um filme que foi feito só com canções do grupo ABBA que foi com a Meryl Streep Mamma Mia Mamma Mia É um espetáculo que é feito e se virou um filme Então assim, muito legal, muito interessante Quem assistiu, quem é apaixonado E eu sou também apaixonada pelo grupo No tempo em que eu fiquei já sabendo depois porque o grupo acabou se desfazendo depois Mas é um grupo assim, é excepcional Sem dúvida Uma banda que no primeiro momento as pessoas não podiam acreditar Mas a vitória no concurso, no festival na Inglaterra fez com que estourasse Não pelo fato de ganhar o festival Mas pela qualidade, pelo apelo das músicas, pelo conteúdo E por aquele movimento de dança, das festas, dos bailes Que é essa canção, por exemplo, que estamos ouvindo Dancing Queen Que é um dos carro-chefes do espetáculo Um espetáculo que tem 80 pessoas participando Exatamente Nós temos cantores, solistas, bailarinos e instrumentistas Totalizando 80 pessoas no palco Realmente bastante divertido Estreamos ontem e vamos até domingo Muito legal Uma hora e dez minutos, né? Exatamente Uma hora e dez minutos de espetáculo Eu vou chamar agora a Dijane e a Elane Vem cá, por favor As duas solistas que estarão lá cantando E a gente vai ter uma palhinha, né, Dijane? Como é que é participar desse espetáculo? É um prazer, né? A gente vive da arte E quando a gente tem uma coisa bem próxima, assim, do público Que é o ABBA, que revolucionou a música, né? É fascínio, é uma maravilha pra gente Não tem uma música feia Não tem uma música chata Não existe É uma coisa impressionante Esse grupo realmente, assim, revolucionou a música Como você muito bem disse Elane, gosta de todas também? Pra mim é um sonho Tem alguma predileta? Um sonho, lembro do tempo de infância Do tempo da minha mãe com pantalona É muito legal, muito legal Vocês são amazonenses, as duas? Somos São da terra, Ivan Nascimento São da terra Diz aí Olha, o espetáculo começou ontem, não foi isso? Exatamente Ontem Hoje, que horas é o espetáculo? 20 horas Hoje, amanhã, às 20 horas E domingo, às 19 horas Às 19 horas Bilheteria aberta de 9 às 5 horas da tarde Você quer adquirir um ingresso Pra poder assistir O espetáculo que eu adoro Sou apaixonada E vai ter música aqui hoje também Porque o programa Agora é um programa de contrastes A gente agora já tava tocando aqui Samba na laje Agora a gente vai cantar um pouquinho Vai ouvir um pouquinho de aba É isso, maestro? Exatamente As meninas iam fazer a capela Mas encontrei um violão aqui no estúdio E vou dar essa E o maestro Zacarias vai estar no violão, gente Fazendo tudo como eu ensinei pra ele Sabe? E elas também vão cantar A gente tava afinando Eu tava passando ali com elas Ali o áudio Tentando afinar um pouquinho Ensinei também tudo pra elas Vamos lá Ainda bem que não tem nenhuma tampona Nem saxofone por aqui Pode ficar à vontade Vocês podem chegar um pouquinho pra cá, por favor? Deixa eu segurar o microfone pro senhor Tá ótimo Pode deixar aí Pode ficar aqui E eu vou ficar aqui desse lado Só vistoriando Vem um pouquinho pra frente Vocês duas Isso Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago Another starry night like this In the fire of life, Fernando You're humming to yourself As softly strumming your guitar I could hear the drums and sounds of bugle calls From coming from afar They're closing now, Fernando Every hour, every minute seemed to last eternally I was so afraid, Fernando You're young, you're young and full of life And none of us prepared to die And I'm not ashamed to say The roar of guns and candles Almost made me cry There is something in the fire There is something in the air There is something in the air, the night The stars will bright, Fernando There is shining there for you and me For liberty, Fernando Though we never thought that we could lose There's no regret If I had to do the same again I would, my friend, Fernando If I had to do the same again I would, my friend, Fernando I would, my friend, Fernando I would, my friend, Fernando Show! Show! E é só uma palhinha do que vai acontecer lá hoje Já está acontecendo desde ontem, né? Vai acontecer hoje, amanhã e no domingo É uma emoção realmente, né? É uma emoção, um prazer fazer o ABBA, né? A gente que cresceu ouvindo o ABBA é um prazer É um prazer, vocês cresceram ouvindo o ABBA? Eu também Tenho que dizer isso Adoro, adoro, adoro Então, faça o convite de novo, por favor, maestro Quero convidar toda a população Essa geração Não só a geração que curtiu o ABBA na infância, adolescência e juventude Mas também essa juventude de hoje Que curte o estilo retrô Que está em voga também hoje Convidando porque é um espetáculo que vale a pena É muito divertido Temos mais de dez solistas no palco Dez bailarinos Uma banda super afinada, alinhada Eu não faço parte da banda, eu sou regente Essa palinha de hoje é inédita Eu nunca toquei na televisão Menos o violão Exclusivo pra gente Exatamente, exclusivo aqui Tem coisa que só acontece aqui no Agora E quero agradecer a oportunidade de divulgar esse espetáculo Porque a nossa sociedade precisa reviver esses momentos agradáveis E o espetáculo ABBA proporciona divertimento e música de qualidade Um belo espetáculo São todos convidados E no teatro Amazonas Isso é que a gente precisa trazer pra você que está aí do outro lado Principalmente A gente viu que as meninas aqui são cantoras de primeira qualidade A gente vê, se chega, parece um veludo cantando aqui Quer dizer, super Realmente é uma habilidade que se tem E a gente vê isso aí E vai ter isso aí muito mais Eu devo destacar aqui que Dijana e Alane São duas das grandes cantoras do Amazonas Não só do Coral do Amazonas Inclusive brilhando no Festival de Ópera E mostrando que o artista Ele pode se completar em todas as áreas Em todas as modalidades Da mesma forma que ela fez ópera Ela está fazendo música pop com qualidade Então é orgulho pra todos nós Temos talentos da terra Com uma visão mais diversificada da arte e da cultura Por isso que nós estamos aqui Fazendo isso com muito amor e carinho pro povo do Amazonas Olha gente, esse período de agosto Não é só Olimpíada É bom que se deixe claro aqui A gente tem muito evento também lá no Teatro Amazonas Os preços vão de 5 a 50 reais Tem meia entrada também pra quem é estudante Pra quem é idoso que tem direito a meia entrada Então não percam Porque é um show que realmente vale a pena Quer se apaixonar ainda mais? Assiste Mamma Mia E aí vai conferir lá ao vivo Como é que é esse tributo ao ABBA Porque eu acho que é um espetáculo que realmente Eu penso que realmente é um espetáculo que vale muito a pena E como a gente acabou de falar aqui Muito obrigada, viu, Maestro, por ter vindo E muito obrigada por ter feito Ter tocado violão aqui com exclusividade pro programa Muito obrigada Muito obrigado, é um prazer Esqueça essa parte do violão Ouçam as meninas e vão hoje à noite ao teatro Porque vai ser um belo espetáculo Não dá pra esquecer nenhum dos três Nem ele tocando violão E nem vocês que cantaram assim divinamente Mas quem sou eu pra dizer que vocês cantaram bem, né? A não ser dizer que vocês estão cantando igual com o meu canto Mas, enfim, acho que melhoraram um pouquinho Cantaram um pouquinho melhor Ele deu o telefone e estão ligando aqui Ele deu o telefone e estão ligando aqui Minha gente, pera aí que ele tá ao vivo, tá? Não vamos ligar agora não E olha só, falei ainda pouco de Olimpíada Era sobre o espetáculo, por que ele perguntou assim? Olha, é porque o programa é assim Tem muita audiência Se você der seu telefone aqui Vou ligar pro senhor Mas esse número que tem aí que é o seu É o 99473-8641 pra pegar informações Mas eu já dei as informações, né minha gente? Ingressos de 5 a 50 Hoje vai ter apresentação Amanhã e domingo a partir das 7 horas da noite Eu falei ainda pouco que o período não é só Olimpíadas Que dá pra ir visitar outros espetáculos Principalmente assistir o espetáculo No tributo ao ABBA Lá no Teatro Amazonas Mas ontem teve muita festa aqui Porque teve dois jogos Os dois primeiros jogos na Arena da Amazônia E teve uma movimentação na Ponta Neve Que foi assim, excepcional Eu vou convidar os três Pra ficar aqui e assistir junto comigo Como é que foi essa movimentação Roda aí Quem não teve a oportunidade de prestigiar os jogos De estreia na Arena da Amazônia Pôde conferir de perto uma vasta programação No Complexo Turístico da Ponta Negra Na Zona Oeste Onde os jogos foram transmitidos ao vivo nos telões O live site vai até o dia 21 de agosto E segundo a Manaus Cult Mais de 80 atrações nacionais e locais Vão passar pelo palco do Ofiteatro da Ponta Negra Aqui na Zona Oeste de Manaus Além das transmissões ao vivo Pelos telões dos Jogos Olímpicos O público estava torcendo para... Colômbia Está torcendo pra quem? Colômbia Colômbia O Tony estava super feliz em estar assistindo aos jogos no anfiteatro Até porque era a primeira vez Muito legal Primeira vez que eu vim assistir o jogo aqui Mas achei bom demais Muito bom Poucos turistas apareceram para prestigiar a noite Que contou com o show da cantora Vanessa da Mata Segundo a Polícia Militar A expectativa de público era de receber 15 mil pessoas A entrada no evento é gratuita a partir das 10 da manhã Então, ou seja, é um espetáculo que não dá para perder Que você que está aí do outro lado pode aproveitar não só os Jogos Olímpicos, né? Mas principalmente também aproveitar toda essa movimentação ao redor aí da cidade E também acompanhar todos esses shows Você que está aí do outro lado que não conseguiu comprar nenhum ingresso Calma, porque tem como você aproveitar as Olimpíadas Esse clima de Olimpíadas também com esses shows que estão acontecendo no live site São 11 horas e 36 minutos Você que está aí acompanhando o programa da comunidade Chegou a hora de eu dar aquela dica Vem aqui comigo, vem Aí você está fazendo dieta, está fazendo atividade física Aqueles buraquinhos insistem em ficar lá no seu bumbum? Calma! Dê adeus as celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Selute Dá uma olhada aí no depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Selute Bom, eu sou uma mulher super vaidosa E a celulite sempre me incomodou Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos Aí outro dia assistindo um programa de televisão Eu vi a propaganda do Imecap Selute Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme E eu vi um resultado muito bom em 6 semanas E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais Viu só? Imecap Selute funciona mesmo Imecap Selute é completo É o único a unir cápsulas e creme O creme age nas celulites mais resistentes Diminuindo aquele aspecto de casca de laranja horrível e temido pelas mulheres Já as cápsulas, essa aqui, agem nas camadas mais profundas da pele Quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Selute Comprove você também Imecap Selute está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FarmaBem Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite Troque de farmácia, mas não troque de produto Imecap Selute tem a garantia de qualidade de Vicon Farma 11 horas e 37 minutos A gente dá dica e também reclama Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos ficar espertos que a gente vai trazer agora o Walter Frota lá do Armando Mendes Ele já entrou aqui fazendo ali uma gracinha com o balde Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade É, para ir? Ah, desculpa, eu pensei que estava apontando aqui para o nosso querido Rui Pode falar comigo, não tem problema nenhum não, tá, Carlinhos? Olha só, 11 horas e 38 minutos Vamos trazer para você que está aí do outro lado agora o Walter Frota Lá no Armando Mendes Para você que está acompanhando o programa E principalmente denúncia de falta d'água Fazia tempo que a gente não via esse problema acontecendo aí, né, Walter? E a gente está vendo que a movimentação está grande aí Todo mundo com baldezinho vazio, embalagem e valzinha Porque não tem água realmente aí no Armando Mendes Há 21 dias, pelo menos Pois é, esse tempo todo aí sem água aqui, com as pessoas aqui Essas criançadas todas estão aqui Hoje é sexta-feira, era para elas estarem na aula, né? Mas devido à falta d'água, elas não podem ir As crianças estão sem tomar banho aqui, viu? Sem tomar banho E ficam aí aproveitando o movimento também Para reivindicar o direito delas, né? Não só as crianças, os adultos Vou pedir para o Maurício Martins me acompanhar aqui Deixa eu conversar com a dona Marilda A dona Marilda, ela está completando Nesse mês de agosto, 20 anos 20 anos como moradora Aqui da Rua M, aqui do bairro do Armando Mendes Naquele início, há 20 anos, quando ela chegou com seu esposo aqui Dona Marilda, que só chegou lá do Rio Trombetas Lá do Pará Nós chegamos aqui Era difícil a vida aqui, né? Você não esperava chegar nos seus 59 anos Ficasse assim difícil? Vim para a rua para reivindicar um direito Que é um bem, que é um direito E é sagrado para o ser humano? Não, eu pensei que quando eu estivesse nessa idade Eu ia ter uma vida melhor Mas está pior, porque meu marido tem 63 anos Eu vou fazer 60 E temos que buscar água lá embaixo No contorno, é mais ou menos Lá no contorno norte, num poço que tem lá Aí carregar E aí eu não consigo nem lavar mais meus trapos Eu tenho 5 netos Tenho nora Tenho filhos que moram comigo E todos trabalham Quando chega cansado do trabalho de noite Que vão buscar junto com meu esposo Que também vive na beira da rua Vendendo verdura para nós sobreviver Olha Márcia, olha você de casa Esse clamor da dona Marilda Com seus 59 anos Breve ela vai fazer 60 anos Se Deus quiser, né dona Marilda Ela trouxe aqui A quantidade de roupas Que estão acumuladas lá na casa dela Sem ela poder lavar São várias peças de roupas aqui sujas Do esposo que trabalha Ele trabalha vendendo verduras Trabalha vendendo verduras aqui na frente Tenta se virar Ele também não estava muito bem de saúde Precisou carregar água Com febre, ele foi com febre A base de dipirona Que eu fiquei até com medo Ele passar mal aí pela rua Mas foi buscar Porque ele chegou em casa Nós não tínhamos água para beber É necessário É um bem É um bem precioso Necessário Do ser humano sobreviver Está aqui a trouxa de roupa Tem muito mais na casa da dona Marilda E olha só Na mão dela aqui As contas As contas Porque as contas não falham Se a água Se a água falta Mas a conta não falha Não falha Todo mês vem E fora as ameaças Que quando a gente não paga Eles ameaçam Eles ficam dizendo Que vão cortar Que venham cortar Outro dia eu fui até mal educada Eu disse Então venham cortar Porque eu não tenho condição De pagar Porque a dona Maria Minha vizinha De dois em dois dias Ela paga uma pipa Coitado Filho dela Para ela ter água Na casa dela Pois é Eu diria Eu diria até mais Viu dona Marilda Eu diria que eles fazem terrorismo Né? A gente ouve tanto Falar de bombas Supostas bombas Que estão colocando Aqui em Manaus Que já encontraram aí No aeroporto internacional Já encontraram nos terminais Nas ruas aqui da cidade E aqui Aqui na rua M Aqui todas as ruas Todas as letras Tem quase um alfabeto inteiro Aqui no Armando Mendes Que está com essa falta d'água E eles ficam fazendo Esse terrorismo aí Ameaçando em cortar a água Que nem tem água Vão cortar o cano Porque não tem água Nós estamos sofrendo mesmo Sem água E olha Massinha E olha você de casa É uma pressão psicológica Tão grande Que a dona Branca Aqui está me mostrando Aqui uma conta De 695 reais E 67 centavos A senhora é aposentada? Não A senhora trabalha Carteira assinada? Não A senhora não tem nada disso Qual o seu único ganho Na sua casa? Eu trabalho Vendendo merenda na rua Só que esses dias Não estou nem conseguindo Ir trabalhar Por causa que não tem água Agora a senhora Chega a ganhar isso aqui Por dia ou por mês? Nem por mês Dona Branca Então me responda Responda para mim Responda para quem está em casa Responda para os nossos amigos Vizinhos que vieram aqui Na rua M A senhora tem condições De pagar essa conta Dona Branca? Eu não tenho condições Como está aqui na minha mão A gente Como a minha irmã Que falou A gente sofre Uma ameaça Porque ele liga Para a gente Ameaça a gente Que vai cortar Vem gente na casa Da gente Aí eles ameaçam De cortar Quando querem dinheiro Quer que a gente dê dinheiro Para ele não cortar Eu disse Mano, tá aí Se vocês quiserem cortar Corta Porque eu não tenho Como pagar Porque Com licença Rapidinho Viu Dona Branca Viu Dona Branca Viu Massinha Viu Massinha É o seguinte Essa conta que ela me mostrou Aqui de 695 reais É só apenas uma das contas Que estão acumuladas Que estão chegando Aqui na casa dela Tem essa outra aqui De 545 reais Tem mais uma outra aqui De quase 800 reais Tem essa outra aqui Todas as contas novas Que ela tem que se virar Para ir lá na agência reguladora Na agência responsável De fornecimento de água Tentar negociar Quer dizer É ou não é Um terrorismo Que está sendo feito Aqui com os moradores Aqui do Armando Mendes Essas pessoas Que são pessoas Que são pessoas São cidadãs Que exijam Que estão exigindo Um direito Um bem Precioso Para sobreviver Dona Branca Tem mais contas aí Que estão acumuladas Que você está negociando Tem contas Eu já negociei Uma conta de 5 mil e pouco Paguei todinha Quando eu terminei de pagar Que eu pensei Que eu ia dar uma respirada Aí começou a chegar Essas contas aqui Agora é um dinheiro Era um dinheiro Que a senhora podia estar Fazendo uma outra coisa Cuidando da saúde Por exemplo Não é dona Branca? É porque isso aí Já me causou até doença Pressão alta Colesterol alto Toma um remédio Por causa que Isso aqui já me causou Até doença Porque é um psicológico É verdade É verdade É só o dinheiro O dinheiro que ela podia Podia estar economizando Para comprar um bem Para comprar uma passagem Para passear com a família Ela vai ter que juntar Para pagar as contas De uma água que não chega Então está aqui Mais uma vez O clamor das pessoas Vamos lá pessoal Vou fazer o coro Simplesmente Márcia Lasmar O que as pessoas Precisam aqui Para sobreviver É de água Daqui a pouco Eu vou voltar De novo Na nossa outra entrada Volto com você aí no estúdio Obrigada Walter Frota E daqui a pouco Na próxima entrada do Walter A gente vai conversar Eu vou conversar com você Que tem do outro lado Sobre o que é taxa Taxa É um tributo É um tributo De um serviço Colocado à sua disposição Mas eu vou Eu vou falar direitinho Na outra entrada do Walter Para você que tem do outro lado Porque não dá Para ninguém fazer almoço Sem água em casa São 11 horas e 45 minutos Por falar em almoço Hummm E sobrou para o Humberto Viu minha gente hoje O Humberto está aqui Que é o cantor do Sala na Laje E a gente está aqui Com as meninas aqui Estava conversando com elas Aqui né É eu estava né E elas te explicaram O que é o prato Me explicaram Olha elas tem um talento Muito bom Maravilhoso né Cozinha melhor do que eu Viu Humberto Será Verdade Ixi Do acredito piamente Então é uma Né Parece ser o que O que que é Sofia É o que Escondidinho de macaxeira Ah Escondidinho de macaxeira E Estrogonofe Estrogonofe de frango Ah Com batata palha Arroz E as duas estão aqui Você que tem doutorado Acompanhando o programa da comunidade É o resultado da promoção Do mês de julho Mês das férias Que era férias divertidas E a Ruani Que é essa aqui Aquela ali é a Sofia Elas vieram trazendo O prato predileto Delas que elas fizeram Com a família Então a Ruani Adora estrogonofe De frango Fez o prato Junto com a família Que a Ruani Sempre faz a comida Junto com a família Né Ruani Adora estrogonofe E a Sofia Adora o escondidinho De carne moída E o Humberto Vai escolher hoje Qual o prato mais gostoso E nessa hora Eu tenho que chamar O nosso querido Bira Vem pra cá Bira Bira que não pode Se ele não trouxer isso aqui Ele não entra na portaria Tem uma ordem lá É o intimato É o intimato Bira mais uma promoção De sucesso Mais uma promoção Obrigado para os participantes Que entram lá Enviem as suas fotos Lá pelo Whatsapp Continue participando Esse ano Vai continuar Esse mês Vai continuar a campanha Né Dessa vez Dia dos pais Né Dia dos pais Né Então A gente Pede para que as pessoas Continuem A enviar as fotos Novamente Esse mês É o mês dos pais E que a gente Seja uma campanha Muito mais Vai ser mais simplificada Esse mês Né A campanha vai ser mais simples Porque É só enviar foto Não vai pesar E criar frase É só enviar foto Do pai Preparando uma comida Tava criativa E já vai estar participando Muito legal Vamos embora Vamos experimentar O Berto é o seguinte As regras são as seguintes A regra é a seguinte Tu experimenta a comida Da Ruane Que é o estrogonofe Com arrozinho Batata palha Bebe um pouquinho de água Para poder limpar a boquinha Para poder experimentar a comida A comida da Sofia Que é para ir No final Tu vai escolher Tá bom Eu seguro o microfone Para ti Vai lá Ruane Vem aqui para o lado Rapidinho Está dando tchau Para a câmera Segura aqui O primeiro lugar Vai ganhar uma bicicleta E o segundo lugar Vai ganhar um patinete O terceiro lugar Não veio O terceiro lugar A gente tentou achar o terceiro Não conseguiu achar o terceiro lugar Ele não abandonou o celular direitinho Eu gosto do Humberto come logo É tudo Ele não deixa nada vacilando Vacila com nada Até a farofinha Tá bom Humberto Pode comer mais Se tu quiser Viu Já dá para as coisas Já dá para as coisas Não Depois Vai cantar ainda Se não A farofa vai Então bebe água Para limpar a farofa Bira Nesse mês Vai ter também Premiação para os pais Exatamente O nome da promoção Meu pai é um campeão É uma campanha Comerativa Esse mês E nós vamos dar Um micro-ondas Para o pai Do mês Então Aproveite Envie sua foto Na criativa Para o nosso WhatsApp Para o nosso WhatsApp Para participar Agora ele vai dizer Fala de um prato Depois fala do outro Depois tu me conta O que é que Tu achou Vem para cá Mais para perto E isso aqui Olha É muito difícil Né Ainda mais quando é criança Ainda mais quando é criança É por isso que eu larguei Para ti Esse mandado Porque a pessoa Não pode ter animosidade Olha Primeiro Eu vou dizer que Ela me encantou Né Pela animação dela Ela é assim Pela empolgação dela Né O prato dela Tá muito gostoso Muito saboroso Rico em detalhes Né Mas o que me despertou Muito mesmo Foi o escondidinho de macaxeira Sou apaixonado por macaxeira Né E Felizmente ela me ganhou Já me conquistou Então Primeiro lugar É o escondidinho de macaxeira Escondidinho de macaxeira E o segundo lugar É o estrogonóf Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sofia Vem pra cá Vem pra cá E tá aqui a premiação Vem o Oni pra cá Meu amor Venha Venha pra cá Com a tia Isso Venha que você não é tímida Que eu sei Vem cá Sofia A Sofia Levou A bicicleta Sofia Me dá o microfone aqui Vou pegar aqui Obrigada A Sofia Sofia Eu sei que Sofia A Sofia tá gritinha Acorda Tu ganhou uma bicicleta Sofia Gostou? Sabe andar de bicicleta Sofia? Tu sabe andar de bicicleta Sofia? Agora vai ter que aprender É por isso que eu acho que ela Mas calma que dá pra aprender Sofia Tá? Gostou da bicicleta? E a Ruane Ruane Você ganhou um patinete Ruane O que que tu achou? Um patinete da Monster High Da Monster High Legal Legal Muito show E o terceiro lugar Que a gente não conseguiu falar Com o terceiro lugar A gente vai tentar entrar em contato com ele Tem a foto dele diretor Pra gente colocar? Não Põe as fotos das meninas As duas fotos Tanto da Ruane Quanto a foto da Sofia Primeira foto Vamos lá Enche a tela Olha aí A Ruane Como sempre Colocando aí um monte de Sazon E essa é a foto da Sofia E a terceira foto É a foto Que não veio Não apareceu E ganhou uma cesta Sazon Porque o telefone não estava correto A gente não conseguiu falar com ele Aliás, deu desligado O telefone deu desligado E se você se reconhece nessa foto Entre em contato com a produção Porque você ganhou Uma super cesta Com produtos Agenomoto Pira, obrigada É um kit com todos os temperos Não vem só Sazon Vem azeite Vem tempero e pasta Vem milho Vem todos os produtos da Agenomoto Então vai passar aí um mês Sem precisar comprar tempero Sem precisar comprar tempero Ou seja, tá tudo aqui Com o Sazon Porque com o Sazon Tem muito mais amor E a gente vai pro intervalo Enquanto a Sofia cai a ficha Sofia, tu ganhou uma bicicleta Sofia Sabia? Ganhou, né? É, eu ganhei uma bicicleta Tu vai acordar agora, hein Sofia? Ruane, tu ganhou um patinete, amor É, a gente vai pro... Intervalo É isso, nunca dá certo A gente vai pro intervalo E volta já já É, eu ganhei um patinete Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma